Poranga 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 pulsa com vida Em cada canto histórias contadas Dos tropeiros que eles gravaram Aos pioneiros que semearam A cada geração que floresce Poranga se renova e se engrandece Poranga cidade dos ventos Oalho do Ceará Que teu futuro seja de paz Progresso e prosperidade, Boranga, Ceará Cidade encantada, terra de beleza e sem igual Onde o sol beija a terra amada, as terras do Ceará Onde o vento é rei, Boranga ergue-se e altiva Cidade que não temer, entre serras e palmeiras Seu povo a sorrir, a brisa que sopra é a canção Mais linda pra se ouvir Boranga, cidade dos ventos, com o apoio do Ceará Que teu futuro seja de paz, progresso e prosperidade Boranga, Ceará Cidade encantada, terra de beleza e sem igual Onde o sol beija a terra amada, as terras do Ceará Onde o vento é rei, Boranga ergue-se e altiva Cidade que não temer, entre serras e palmeiras Seu povo a sorrir, a brisa que sopra é a canção Mais linda pra se ouvir As terras do Ceará As terras do Ceará Onde o vento é rei, Boranga ergue-se e altiva Cidade que não temer, entre serras e palmeiras Seu povo a sorrir, a brisa que sopra é a canção Mais linda pra se ouvir Boranga, cidade dos ventos, com o apoio do Ceará Que teu futuro seja de paz, progresso e prosperidade Boranga, Ceará Cidade encantada, terra de beleza e sem igual Onde o sol beija a terra amada, as terras do Ceará Onde o vento é rei, Boranga ergue-se e altiva Cidade que não temer, entre serras e palmeiras Seu povo a sorrir, a brisa que sopra é a canção Mais linda pra se ouvir, mais linda pra se ouvir As terras do Ceará Onde o vento é rei, Boranga ergue-se e altiva Cidade que não temer, entre serras e palmeiras Seu povo a sorrir, a brisa que sopra é a canção Mais linda pra se ouvir Cidade que não temer, entre serras e palmeiras